A partir do momento que o tribunal apontou isso daí, nós fizemos a devolução do recurso, fui multado e uma coisa que eu fui furtado em 3 mil reais, eu já paguei com multas e restituição mais de 11 mil e acabei sendo penalizado com a perda de um mandato oferecido pelo povo generoso de Penápolis que botou maciçamente na gente, aprovando um governo que nós fizemos e foi muito bom para a cidade, a gente tem que dizer isso daí, eu estou de cabeça erguida, eu tenho a absoluta convicção que eu não causei nenhum tipo de prejuízo na minha cidade, me sinto injustiçado pela decisão porque, repito, há uma desproporção no tamanho da pena que eu recebi diante dessa situação que foi criada. Naquele momento, você perguntou onde eu estava e eu participava de um curso na congregação da Vila Formosa e é a minha rotina de sempre, eu não alterei a minha rotina em função do julgamento. Recebi 3 mil e 92 reais naquele mês, foi numa sexta-feira. Eu endossei o cheque, viajei, como a gente sempre fazia, todos os vereadores que recebiam e mandavam descontar o cheque, era esse o procedimento. O cheque foi descontado e eu viajei, não estava nem na cidade no dia. Eu tinha endossado o cheque, o office boy da Câmara, o menino que trabalha na Câmara, o auxiliar administrativo veio até a Prefeitura, o mal posto de atendimento da Prefeitura que existe até hoje, o Pabida, de uma agência bancária, trocou o meu cheque, trocou o cheque de um monte de vários vereadores ali. Era uma praxa isso daí, sempre aconteceu isso daí. Pelo menos comigo, fui 16 anos vereador, fui 4 vezes presidente da Câmara, 8 anos presidente da Câmara, nunca tive nenhum tipo de problema. Acontece que foi descontado o cheque, infelizmente o envelope, o meu pagamento, foi esquecido em cima de uma mesa, e depois no inquérito policial, isso tudo foi mostrado. Inclusive chegou a se indiciar na época, o Ministério Público pediu a condenação do suposto autor do delito. O fato foi que esse cheque, esse pagamento foi furtado ali na Câmara, de dentro da Câmara Municipal, foi furtado o pagamento. Quando eu cheguei para poder pegar o recurso na segunda-feira, o seu pagamento foi furtado, infelizmente foi furtado. Abriu-se um boletim de ocorrência, fez o inquérito policial, chegou-se inclusive na época, através das câmeras de segurança, repito, Ministério Público, vocês podem inclusive resgatar o processo. O Ministério Público chegou a pedir a condenação do suposto autor do delito, inclusive, quando foi inocentado aqui pela Justiça Local, o promotor não se conformou, recorreu ao Tribunal de Justiça, por insuficiência de provas, acabaram absolvendo. Mas existiu, o fato foi que existiu um inquérito policial, e é isso que motivou a base do parecer do contador, do jurídico da Câmara e da direção da Câmara, que eu deveria receber novamente.